O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pitadas do Tempero. Oferecimento. Cascavel JL Shopping. Diversas opções a um passo de você. Cassino Ziguazu. Showtime. Argentina. Aqui você encontra bons momentos de diversão. Brinquedolândia. Tudo em um só lugar para a festa do seu filho. Castelo Branco 1073. Pitadas do Tempero. Mas também não adianta ficar muito apegadão. Que nem a Eliane, a pegada. Aqueles potinhos brancos. Os ciúmes. Comprou um novo potinho que tem um ciúme daqueles potinhos. Coisa feia. É, hein? É, mano? Tá cheio das piadinhas aí, né? Cheio das piadinhas. Tá engraçadinha. Tá engraçadinha, né? Manjericão. Sabe que nós estamos falando da... O prato de hoje chama-se salsa de pomodoro. Pomodoro é molho ao sugo com tomate. E também tem cenoura, tem cebola, tem salsão, tem salsinha, tem manjericão. Mas, essas cozinhas, esses pratos italianos que a gente tá fazendo, nós estamos fazendo. O tomate, ele foi... Eu tava estudando isso aí. Ele foi introduzido... Ele é... É, da América do Sul. E ele foi introduzido na Itália no ano de 1600. Entendeu? E os italianos adquiriram esse carinho pelo tomate, esse gosto pelo tomate. E hoje é um dos países, é uma culinária que mais utiliza tomate no mundo. Interessante isso, né? Olha só. Cebola. Então, você, meu amigão, minha amigona, agora nós estamos falando de cozinha internacional, hein? Salsa de pomodoro. Coisa bacana, coisa boa. Ó. Você pode fazer o tomate ao sugo. Se você fizer o tomate ao sugo, você pega dois ou três, quatro tomates, por exemplo. Tira, deixa ele concatê. É sem pele e sem sementes. Aí, você usa também. Você vai deixar diluindo isso em água. Depois você vai coar e vai salgar com pimenta, sal e açúcar, para tirar o ardido. Quando você tiver com o molho de tomate, ele estiver ardido, foi um pouquinho só. Hoje nós vamos usar um pouquinho de açúcar. Daí ele tira aquele ardidão, o ácido. Fica gostoso. Coisa boa. Hum. Falando em coisa boa, hein? Olha, a nossa cozinha não tem frescura não, meu irmão. Sabe por que nós estamos vestidos assim? É para proteger. Se cair uma panela com água fervendo, uma botina de segurança, calça, isso aqui é para proteger. Não é por frescura nenhuma. Mas já que nós estamos cursando uma faculdade, vamos usar conforme o métier pede, né? Apesar que é o seguinte, para cozinhar, meu amigo, não é a roupa não, viu? E nem o equipamento. É a vontade, é o carinho para você cozinhar. Não tem muita frescura mesmo. Então, salsa de pomodoro, né? É isso. Ô mano, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar cenoura, para dar uma maciada nela, ó. Olha que bonito que fica, ó. Olha. E até agora, ó. Eu vou verificar o que tem sal e pimenta? Nada. Então, eu vou colocar, ó. Sal. O saleiro que eu ganhei da esposa do alemão, dona Eliane. Gente boa. Doeu o coração dela de ver a gente se batendo aí, então. Olha, o único vinho que não tem álcool? Não. É o ovinho de codorna. Ovinho de codorna. É um piadão bom, seu. Mas, Eliane, uma coisa eu sei. É melhor rir do que chorar. Com certeza, rapaz. Ó. Tá maciando a nossa cenoura, mas sabe que não é legal ficar muito derretidona, não. Então, ó, o salsão, pessoal, você pode cortar de diversos tamanhos. A Eliane aqui cortou em tamanho concha. E ela conseguiu fazer aqui, ó. Ela é fera, rapaz. Então, tá aí, ó. O salsão. Coloquei sal já. Hummm. Hummm. Olha que legal. Mas como tem o tempo, espera mais um pouquinho. Espera um pouquinho, que tenha o tempo certo aí. Só um pouquinho. Agora, pra você, minha criança, que nós interrompemos o desenho. Ó, vou contar essa piada, você conta pro teu pai daí, né? Sabe o que a banana suicida falou? Banana suicida falou? Macacos me mordam. Essa foi, mano. Essa foi. Ó, nenê, não desliga, não. Não usa o controle, não. Fica aí no Pitaz que vai sair esse molho de pomodoro. Bom, pessoal, pra esse molho de pomodoro, foi cebola, cenoura, salsão, aí salsinha, manjericão. E aí, ou eu faço aquele concassê de tomate, ou eu pego aquela lata de pomodoro, ó. Eu preciso reduzir, vou deixar uns 30 minutos cozinhando. Então, vou fazer o seguinte, ó. O açúcar, bem pouquinho, uma colher de chá. E vou colocar água, que é o seguinte, ou eu colocaria mais o molho de tomate, eu não acho interessante, ó. O manjericão. Pra quem não gosta de manjericão, ó, aconselho. Põe o talo inteiro. Depois tira. Ó. Como nós gostamos aqui, ó, já vamos colocar as folhinhas já soltas, certo? Já coloquei manjericão picado. Esse aqui eu coloco inteiro. Vai dar um gosto maior. O manjericão tem tudo a ver com comida italiana, tudo a ver. Sabe, muito difícil você utilizar um prato que vá tomate, que não vá manjericão. Esse manjericão fresco, lá da casa da Eliane. Não tô chamando o pessoal da tua casa de fresco, o manjericão é fresco, né? É, senão o Luizão já vai ficar queimado comigo. É, já vai. Ela vai dar uma encrenca. Então, faz o seguinte, acalma aí que a coisa tá só pegando, mas tem que ter paciência pra ter esse molho de pomodoro conforme a gente quer, legal? Então, só um pouquinho, então, pessoal. Pessoal, eu tava cansado de comer espaguete, agora nós vamos comer sabe o quê? Linguine. Que é quase igual, mas dá uma olhada, ó. Ele é chatinho, ó. Mano, ó. Ele é chatinho. Quando eu disse chatinho, mano, não quer dizer que ele incomoda, não. Ele é chatinho porque ele é amassadinho. Aqui, mano. Tenta mostrar aqui, meu filho. Ó como é que é a textura, ó. Esse é o linguine. Já coloquei sal na minha água e vou fechar. A água tá quentinha. E aí é só um pouquinho que nós vamos fazer uma maravilha. Tchau. Tchau. E aí Bom pessoal, esse prato, esse linguine à la salsa de pomodoro, ele fica dedicado a todo mundo que gosta de uma boa massa, de uma boa companhia. Linguine, hein? É mais fino que o espaguete, olha só que legal, olha que delícia. Hum, salsa de pomodoro, essa cozinha italiana que nós estamos trabalhando ultimamente, pô que maravilha rapaz, só comida boa, só maravilha. Hum, então faz o seguinte, ó, o nosso desejo que não falte comida nem o que beber pra ninguém, não falte você ter saúde pra você degustar uma delícia dessa. Mas outra também, saúde pra você ter inteligência, de você conseguir ler, de você conseguir repetir. Quem não sabe ler, repete aí porque tem do ladinho da nossa receita como que nós fizemos. Mas acompanha aí que dê tudo certo pra todo mundo, que no próximo pitadas nós estamos com mais uma delícia. Esse aqui eu garanto, hein? Uma delícia, salsa de pomodoro, linguine, hein? Coisa boa. Muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Começa agora das 11h até meio-dia na Rede Massa. Um programa imperdível, eu vou assistir. Aí, ó, mas pode ficar, obrigado Grazi pela audiência, mas eu vou te dar audiência também, obrigado. Pitadas do tempero, oferecimento Cascavel JL Shopping, diversas opções a um passo de você. Casinos Iguazú, showtime, Argentina. Aqui você encontra bons momentos de diversão. Brinquedolândia, tudo em um só lugar para a festa do seu filho. Castelo Branco 1073.